Olá, pessoal, tudo bem? André Boa no Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal de finanças e investimentos para você. Antes da gente começar, a mensagem padrão, principal, se inscreva aqui no canal e clique no sininho aqui para você receber as notificações a cada novo vídeo que a gente colocar aqui no canal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre oportunidades em época de crise. Volta e meia tem uma crise, então eu não vou falar nem a crise que eu me refiro no momento que eu estou gravando o vídeo, porque de tempo em tempo vem outra. A gente, ao longo da vida, já passou por várias crises econômicas e de situações diversas, pessoais ou do país e tal, e eu não creio que essa do momento seja a última, tá? Então o vídeo tem que servir para as próximas também. Vamos lá. Então, o importante daqui, a ideia central que eu pensei em fazer esse conteúdo para você hoje aqui, são as oportunidades que surgem justamente em época de crise e como que a gente pode tentar trabalhar para aproveitar, né? Para se aproveitar dessas oportunidades aí. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte. Sempre eu falo que uma das formas de você investir é você dividir os seus investimentos em curto, médio e longo prazo. Que a parte de curto prazo, entre outras coisas, ela serve como reserva de emergência. Caso aconteça alguma coisa, você tem um dinheiro para resgatar rapidamente, com segurança, e ele vai estar disponível para você e que ele é líquido. Isso é o que a gente sempre fala. Porém, os investimentos em curto prazo, eles não contemplam apenas a reserva de emergência. Eles podem contemplar os gastos programados que você vai ter nos próximos meses, uma viagem que você queira fazer, projetos que você queira gastar um pouco mais dentro de um prazo relativamente curto. E aí não tem por que você travar investimento, inventar muita moda, você vai fazer uma coisa um pouco mais conservadora e previsível. mas também existe uma importância de você manter algum dinheiro em liquidez que é um caixa disponível para dar uns tirinhos em umas oportunidades. Então, muitas vezes, em momentos de crise, quem tem caixa se dá bem. Então, quando você tem uma carteira, e mesmo que essa carteira de investimento sua seja toda orientada para o longo prazo, mesmo assim, ter alguma coisa em curto prazo, além das necessidades de emergência, pode ser importante para você, porque ela vai te dar uma possibilidade de você encontrar oportunidades. Então, essas oportunidades podem surgir de várias formas. Então, vamos pensar aqui. Se você tem uma parte mais líquida, você tem oportunidade, se, por exemplo, ou uma proteção, se você perde o emprego, é afetado pela crise, você tem o dinheiro disponível, se você encontra uma oportunidade, poxa, você estava pensando em comprar um imóvel, e de repente agora o mercado imobiliário ficou ruim, as pessoas querem vender, muita gente perdeu o emprego e tal, é um momento de você comprar também. Ou mesmo, quando a gente fala nos investimentos no mercado financeiro, porque em períodos de crise, o que acontece normalmente é que as taxas de juros da economia sobem, e os investidores fogem dos investimentos mais arriscados e vão para os investimentos conservadores, justamente porque aquilo que é o custo de oportunidade, que eu até falei no vídeo anterior, aparece melhor. Então, imagina se você tem uma época fora de crise, onde o investimento livre de risco te dá 10% ao ano. Agora, num período de crise, onde aquele investimento livre de risco dá 15% ao ano. Quer dizer, para que você vai correr risco para tentar ganhar 18% ao ano com risco, se você pode ganhar 15%. Então, você vai precisar de um prêmio de risco maior, certo? Então, se você tem essa condição, às vezes os títulos longos do Tesouro aumentam a taxa para caramba, e aí você fala, poxa, eu tenho um dinheiro aqui, acho que eu vou aproveitar essas taxas e fazer um pouco do posicionamento mais longo. Então, nesses momentos de crise, sempre você vai ter taxas de juros subindo, você vai ter uma liquidez para uma necessidade pessoal sua e você vai encontrar oportunidade nesse sentido. Da mesma forma, podem existir oportunidades relacionadas à sua profissão. muitas vezes eu conheço pessoas e uma dessas pessoas, eu lembro que esses dias eu estava vendo o Twitter e ela escreveu assim, nossa, já tem 6 ou 7 anos que eu fiquei desempregado, né? Graças a Deus. Falaram que isso seria ruim, mas isso foi ótimo. O que aconteceu com essa pessoa que escreveu isso? Na verdade, o seguinte, ele trabalhava numa empresa e aí ele foi demitido num dos processos aí de demissão em massa, de época de crise, não sei o que lá, no segmento dele. E o que aconteceu? Pô, ele tinha uma habilidade fantástica, né? Dentro do trabalho que ele fazia, mas era uma coisa que foi uma divisão inteira, então não dá nem para olhar muito quem é bom e quem não é. E aí ele falou, poxa, mas eu sei fazer isso. E ele começou a fazer aquele trabalho como um profissional liberal, como um autônomo. E aí ele conseguiu transformar uma situação ruim numa situação boa ao ponto dele não querer mais se vincular de maneira empregado, com vínculo empregatício a uma empresa. Então, se a pessoa, nesses momentos, tem caixa para fazer, caixa disponível, tem tudo, ela pode alçar a esses voos, a essas possibilidades de encontrar alternativas profissionais que satisfaçam mais ela, que a façam feliz. Tanto no sentido de quando acontece um evento como esse exemplo que eu dei, desse meu amigo, como também, como simplesmente você fala, poxa, enchi o saco do meu trabalho, quero fazer outra coisa. Se você tiver caixa, você vai poder fazer isso em qualquer período. E aí também existem hoje algumas facilidades muito grandes que não existiam antes para os autônomos. Hoje você tem muitos sites, por exemplo, de autônomos. Então, você, ah, eu quero fazer uma programação de não sei o que lá. Aí tem sites onde as pessoas vão lá, colocam a necessidade, o autônomo vai lá, coloca a oferta de serviço e fecha o negócio. Aí tem o cara que faz design gráfico, arte de logomarca, tem o cara que faz programação, tem o cara que faz criação de texto, tem várias coisas. Então, tem sites assim que ajudam isso, sem contar essas outras coisas tecnológicas relacionadas a transporte, uma série de coisas que acabam surgindo nessas épocas também. Então, hoje o trabalho nesse sentido acaba ficando um pouco mais facilitado. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, e eu lembro disso, quando eu servi o Exército, eu servi o Exército, para quem não sabe, é engraçado porque depois que eu servi o Exército, eu achei legal ter servido o Exército, mas na época eu achei horrível. Mas, teve aquelas corridas que a gente dava, porque no começo, quando você começa, a ideia do treinamento é que todo mundo tem que, mais ou menos, estar dentro de um nível de atividade física parecido, mais ou menos padronizado. Então, se tem um cara que chega gordinho, se tem um cara que chega e não aguenta correr, se tem um cara que corre pra caramba, você tem que meio que nivelar a turma. Então, os treinamentos, no quartel, as corridas eram de tal, e eu nunca gostei de correr. Mas, era horrível pra mim, correr sempre foi horrível. Dói o joelho, eu não gosto. Eu gosto de nadar, gosto de outras coisas, mas correr eu não gosto, não. E aí, eu lembro que na corrida, já teve situações de eu ficar completamente louco, de eu sair da forma, falar, não vou mais correr, vou embora, e o sargento chegar. Ah, o que você tá fazendo? Ah, meu irmão, não mexa o saco. Fala assim, não preciso nem dizer pra vocês que depois eu paguei várias punições, perdi vários finais de semana, tendo que dormir no quartel, né? Por indisciplina. Mas, eu lembro que numa dessas, o cara parou de argumentar comigo, o sargento falou assim, zero, zero quatro, né? Era o meu número. Zero quatro, deixa eu te falar uma coisa. Assim como toda felicidade é passageira, nenhum sofrimento é eterno, meu filho. Tenha paciência, né? E realmente o negócio não durou nem um ano, foi muito rápido, dava pra segurar a onda. Hoje um ano é tranquilo, né? Tudo bem, quando você tem 18 anos, parece que é uma vida. Mas, o que a gente quer dizer com isso? É que as crises, elas vão passar também. E tem o Carlos Slim lá, que é aquele bilionário mexicano, dono da Telmex, aqui no Brasil é dono do grupo que controla a Embratel, a Claro, etc. que atribuem uma determinada frase a ele, eu li em algum lugar isso, não sei se é verdade, se é dele mesmo, ou já chequei, mas já esqueci também, que ele dizia o seguinte, gente, o México, por maior que seja a crise, ele não vai afundar e virar água, ele vai depois passar. Então, nesse momento, eu aproveito pra encontrar oportunidades de negócio pra mim, né? Então, é isso que é a mensagem. Então, se você sempre tiver um planejamento e se preservar com caixa, com liquidez também, uma reserva focada nisso, você vai conseguir aproveitar muitas oportunidades, sejam oportunidades no mercado financeiro, sejam oportunidades de negócios, ou sejam oportunidades profissionais que você possa vir a ter. Então, fique muito atento a isso, porque isso é qualidade de vida, isso impacta diretamente no seu dia a dia, na sua felicidade, na sua vida como um todo. Então, era isso que eu queria falar hoje, era esse bate-papo que eu queria ter com vocês aí, que surgiu assim do nada, eu falei, pô, acho que vale a pena a gente trocar uma ideia sobre isso. Então, inscreva-se no canal, marque o joinha aqui que gostou do vídeo, clique no sininho pra receber a notificação e entre lá no blog de valor.com.br pra cadastrar o seu e-mail e pra receber os conteúdos que eu mando diretamente pra você. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.